Salve, salve, galera! Estamos aqui na 33ª edição do Festival de Música de Cascavel. Muito bem acompanhados com o nosso querido maestro da Orquestra Público do Palavar, Alexandre Jefferson Louve, secretário de Cultura aqui de Cascavel. Primeiramente, agradecer pelo carinho de estar vindo em Cascavel, nos perfundiar e dar essa grande realidade de espetáculo aqui. Eu que agradeço, em nome da orquestra, de poder sair um pouco de curativa também, sair do Teatro Baíra das Quatro Paredes e poder trazer música para todo o estado do Paraná. Acho que essa é a função da Orquestra Sinfônica do Paraná, é caminhar por esse estado maravilhoso, levando essa riqueza toda cultural para todas as cidades. Maravilha! Obrigado pelo carinho de vocês, sendo sempre muito bem-vindos à cidade de Cascavel. Muito obrigado! A gente vai ficar sempre pronto. Obrigado! Muito bom vir para Cascavel. Obrigado pelo carinho. Jefferson Louve, novamente parabéns por ser a frente da Secretaria de Cultura, juntamente com toda a sua equipe, já começando muito bem essa 33ª edição, aquele grande espetáculo de luz. Então, Sérgio, a gente tem que agradecer, principalmente a direção do Teatro Baíra, o Nelson, toda a equipe, o mestre Alexandre e todos os músicos, porque para nós é um privilégio. O festival é para isso, é uma academia de um aprendizado para a iniciação ou para um aprendizado continuado. e para aqueles que já estão em uma alta performance também, que tem na orquestra uma referência, uma das orquestras mais respeitadas do nosso país. Obrigado pelo carinho, forte abraço. Que a gente possa voltar sempre. Com certeza, será uma honra. Valeu, galera!